Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, o Senhor que vive, o Senhor que reina para todos sempre, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua presença. Agradecemos a ti pelas nossas vidas, pelas bênçãos, pelas vitórias. Nós te agradecemos pelos cuidados que o Senhor tem conosco. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado do teu povo, um Deus que tem cuidado da tua igreja. Um Deus que está no controle de toda a situação, Senhor. Pai, nós cramamos, meu Pai, nós rogamos, meu Pai, pela tua vinda. Nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja, crama, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pai, envia o libertador, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo espírito de escarneio. Todos aqueles escarnecedores que estão escarnecendo da tua palavra. Que estão escarnecendo do teu sacrifício, dizendo que o Senhor não vai voltar mais. Repreenda esse espírito diabólico e maligno, meu Pai. Aqueles que têm se levantado contra a tua palavra. Repreenda, meu Pai, esse espírito maligno de confusão escatológica desses últimos dias. Destrói, meu Pai, todo o levante de Satanás contra a tua obra. Todo o levante diabólico contra a tua igreja, contra o teu povo. Destrói, meu Pai, queima, meu Deus, queima toda a perturbação maligna. Repreenda toda a falta de fé, todo o desânimo no meio do teu povo. Toda a tristeza, toda a angústia. Repreenda, meu Pai, tem de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Pai, tenha compaixão de nós. Deus, ajude o teu povo, Senhor. Nós cramamos, meu Pai. Nós rogamos, meu Pai, pela tua vinda. Nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja crama, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pai, tem de misericórdia, meu Pai. Abençoa aqueles que estão em eminência. As autoridades constituídas, meu Pai. Abençoe, meu Pai. Tem de misericórdia. Abençoa nossos irmãos que fazem parte, meu Pai, do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus. Visite cada um, meu Pai. Fortaleça a fé de cada um, Senhor. Tem de misericórdia. Abençoe, meu Pai, os irmãos do Projeto Põe Salvação. Dá-nos a vitória, meu Pai. Em nome de Jesus, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.